Fala, agora a gente vai chegar na doação em si, como funciona o processo de doar o sangue, né? Então o doador vai chegar lá no banco de sangue, vai fazer um cadastro com os dados dele, né? Data de nascimento, endereço, meios de contato. Por que tem que ter meio de contato? Caso tenha algum problema com o seu produto, o banco de sangue entrar em contato e conseguir falar com você para esclarecer qualquer dúvida que aconteça ou qualquer problema que a gente tenha no seu produto, né? Depois, o doador vai ter seus sinais vitais a feridos, então vai ver pressão, temperatura, peso, altura, frequência cardíaca e a gente vê também a hemoglobina do doador. Em geral, mulher maior que 12,5 de hemoglobina pode doar e homem acima de 13 de hemoglobina pode doar. E depois, a gente vai fazer a triagem. Como que é a triagem? É um questionário extenso para a gente decidir se você tem ou não condição de doar sangue. Então a gente vai ver se você viajou para alguma área endêmica de alguma doença que tenha que ter atenção, por exemplo, malária. Então se você viajou para uma região endêmica de malária, a gente vai ter que esperar ali um mês para ver se você não desenvolveu nada para poder liberar a sua doação. A gente vai ver o seu comportamento, se você é etilista, se você já teve alguma doença que te contraindique a doação ali naquele momento, se você usa algum remédio, se você usa drogas, se você está em algum tratamento, se você tem um comportamento de risco sexual, se você faz relações sexuais sem uso de preservativos, se você é promiscuo, né? O que é promiscuidade pelo Ministério da Saúde? Mais de cinco parceiros no último ano sem preservativo. Então aqui vai o alerta de sempre usar preservativo independente de vai doar sangue ou não, mas principalmente se você quer doar sangue, você tem que se proteger para poder fazer o bem para outra pessoa. Aí a gente vai partir para a hidratação, então a gente pede que todo doador beba pelo menos ali uns dois copos de água antes de sentar na poltrona para doar, por quê? A gente vai tirar sangue de você. Então se a gente está tirando o líquido, a gente quer que reponha para não ter nenhuma intercorrência. Normalmente as principais intercorrências ou se dão por falta de alimentação prévia ou por desidratação. E aí sim, a gente vai, bota você ali doador sentado na poltrona, pega o seu acesso ali na braquial geralmente e aí colhe o produto. Esse processo não demora mais do que 15 minutos, até porque acima de 12 minutos de doação a gente não consegue fracionar o produto adequadamente. E aí, depois que você doa, você vai encaminhado para o refeitório para fazer uma alimentação. Por quê? Primeiro para repor alguns nutrientes que você perdeu, vai perder glicose, vai perder volume. Então a gente quer que você reponha isso. E a grande maioria das intercorrências pós-transfusionais acontece nos 15 primeiros minutos após a doação. Então, garantindo que você está ali no refeitório, ali na cantina comendo, a gente garante também que você vai passar esses 15 minutos ali sob a nossa supervisão e que não vai acontecer nada de errado com você. E qual é o nosso alvo da doação? Você senta ali para doar quanto que a gente quer tirar de sangue do doador? O nosso alvo é 450 ml. A gente aceita mais 45 ou menos 45. Então vai de 405 a 495 ml. Então, se vocês pararem para pensar, isso tem a ver com o peso do doador. Por isso que a gente pede pelo menos 50 quilos, que a gente tira ali em torno de 10 ml por quilo do doador. Então, conseguindo pelo menos 405 ml, a gente consegue fracionar essa bolsa em plasma, plaqueta e concentrado de hemácia. Então, a gente vai fracionar, a princípio, em concentrado de hemácia, em plasma fresco congelado e em uma unidade de plaqueta randômica. Qual o intervalo mínimo que o doador pode ir lá no banco de sangue doar o sangue? Para mulheres, a gente pede 3 meses. Então, se você for doar hoje, você mulher, você só vai poder doar de novo daqui 3 meses. Se você quiser ser uma doadora regular, falar assim, não, Rúdio, eu quero doar sempre, o ano inteiro, minha vida toda. Então, a gente aumenta esse intervalo para cada 4 meses. Então, a mulher pode doar 3 vezes por ano nesse cenário. E o homem? O homem é um intervalo mínimo de 2 meses. Então, se você doou hoje, você homem, doando hoje, você só pode doar de novo daqui a 2 meses. Caso você queira ser também um doador regular, a gente aumenta esse intervalo em mais 1 mês, e aí você doa cada 3 meses ou 4 vezes por ano. E quanto tempo dura esse produto que você doou lá no estoque do banco de sangue? Concentrado de hemácia, refrigerado, ele vai durar 42 dias lá no estoque. A plaqueta randômica, né? Ela vai durar 5 dias ali em agitação contínua. Então, ela fica numa prateleira em temperatura ambiente de 20 a 24 graus, sempre circulando para que a plaqueta não sofra alterações. Então, essa plaqueta só dura 5 dias. E o plasma, ele dura até 1 ano. E para quem vai esse sangue? Você doador. Você é um doador O. O seu tipo sanguíneo é O. Quem pode receber seu sangue? Qual paciente vai poder receber seu sangue? O seu componente O, o seu tipo O, a sua hemácia, não tem nenhum antígeno na superfície. Então, todo paciente pode receber o seu sangue O. Então, o sangue O doador pode ir para o receptor, para o paciente O, para o paciente A, para o paciente B e para o paciente AB, né? E o doador A. O doador A, ele tem o antígeno na superfície da hemácia A. Então, quem não pode receber é quem tem anticorpo contra esse antígeno. Quem tem anticorpo contra esse antígeno é o paciente O e o paciente B. Então, se você doa A, só quem pode receber é quem tem A no seu sangue. Então, é ou o paciente A ou o paciente AB. E você doador B, parecido com A. Você tem a superfície da sua hemácia com o antígeno B. Então, quem não pode receber é quem tem anticorpo contra o B. Quem tem anticorpo contra o B? O O e o A. Então, quem pode receber o sangue B? O paciente B e o paciente AB. E o doador AB? O doador AB, ele tem antígeno A e antígeno B na sua superfície de hemácia. Então, quase ninguém pode receber esse sangue porque as pessoas têm anticorpo. Então, o paciente O tem anticorpo contra A e contra B. O paciente A tem anticorpo contra B. E o paciente B tem anticorpo contra A. Então, o doador AB só vai poder doar para quem é AB. O senhor B. Amém.